Bem-vindos, árvores e guerreiros! Aqui eu sou hoje e hoje eu vou mostrar pra vocês uma mega aquisição que eu fiz de jogos de Playstation 3 e Xbox, tá? Tá misturado aqui, tem Xbox One e Xbox 360, são 30 jogos ao todo, a maioria é Playstation 3. Disparado, tô olhando aqui a pilha. A maioria é Playstation 3, são jogos interessantes, tem muita coisa popular, tem muita coisa popular mesmo. Uma ou outra coisa é diferente, mas tem muita coisa popular que eu não tinha antes. E assim, tem alguns jogos populares que é um pouco mais difícil, apesar de ser popular, de você encontrar em lojas físicas. Então, a maioria desses jogos são populares, mas você encontra pouco em lojas físicas, não é que nem o Call of Duty da vida, entendeu? Basicamente isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. Se você quiser comparar algum jogo, você não encontra no Brasil jogos de Playstation 1, Playstation 2 originais, consoles ultra raros, né? Edições especiais, esse tipo de coisa, você pode adquirir na loja do canal retroquest.com.br, encomendando o seu jogo pelo WhatsApp, que estará lá no site. Só você entrar em contato, passa a sua lista pra orçamento, tem que ser uma lista que você pretende comprar em breve, porque os preços são diários. Eles podem mudar de acordo com a disponibilidade do produto, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos começar aqui com o primeiro jogo. Nossa, o primeiro jogo, estranhamente, está em ordem alfabética aqui, mas foi completamente sem querer, né? Que é o 007 Legends. Eu não tenho todos os jogos do 007 do Play 3, eu acho que falta um. Aqui tá 13 dólares, mas eu acho que eu paguei menos que 13 dólares, tá? Então, aqui está, ó. Viva a lenda, né? Legal. Não joguei esse jogo aqui, tá? Uma aquisição mais recente, que eu não tive tempo de jogar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá com o manual tudo. Eu não vou colocar gameplays nesse vídeo, tá? Se eu tiver tempo, acho que eu não vou ter. Eu coloque algum outro trailer, assim. Mas são jogos de Playstation 3, eles são muito difíceis de você capturar, porque tem que instalar, aí... Não demora pra o jogo começar. É uma treta, então vai ser uma aquisição raiz aqui, tá? Mostrando mais os jogos que eu adquiri. Red Faction Guerrilla. Eu cheguei a jogar um outro jogo desse Red Faction aqui, é um que se passa em Marte, né? Só que foi uma versão mais moderna que eu joguei desse jogo aqui, se eu não me engano. Achei legalzinho. Até onde eu lembro, acho que é esse jogo, sim. Nossa, olha aqui, tem uma nota fiscal... Nossa, o cara pagou caro. O cara pagou, teve uns jogos que ele pagou caro, maluco. Olha aqui. Dead Island, ele pagou 60... Nossa, ele pagou 60 dólares no Resistance 3. Resistance 3. Meu Deus. Pagou 200 dólares em jogo, foi bastante. O Red Faction, ele pagou barato, foi 11 conto. Nossa, ele pagou em Dead Island e em Resistance 3, 60 dólares. Esses jogos são baratíssimos, assim. Hoje em dia... É bom. É bom. Eu não sou de guardar nota fiscal, sinceramente não faço questão, tá? Então aqui tá o manual, tá um pouquinho... Um pouquinho judiado. Mas eu paguei... Deixa eu ver quanto que eu paguei. Eu paguei 5 dólares. 5 dólares tá aqui, ó. Esse eu comprei na loja de penhor. Quando é assim, de ladinho... É na loja de... De ladinho. Ficou muito estranho essa frase. É assim, de ladinho. É porque foi na loja de penhor, tá? Resistance 2. Não tinha Resistance 2 ainda. Eu tinha todos os outros jogos da franquia. O 2 ainda não tinha, né? Jogo de FPS, até onde eu lembro. Joguei bem pouco. Joguei só o comecinho também. Olha só. Aqui está. Acho que é de FPS. Até onde eu lembro é FPS. Não joguei muito. Quanto que eu paguei nesse? Paguei 8 dólares. 8 dólares nesse aqui. Teve desconto, tá? Porque foi na loja de penhor. Eu nunca pago o valor... Do negócio de... Provavelmente eu paguei 5. Normalmente quando é 8... Eu sempre choro pra 5. Lá na loja de penhor. Battlefield 4. Não tinha Battlefield 4. Dá pra acreditar, ó. Esse aqui foi 5 também. Provavelmente eu paguei menos, né? Porque foi na loja de penhor. Nossa, o cara colocou um adesivo aqui. Ele veio com o manual aqui. E uma propaganda. Battlefield 4. Não, eu não joguei o 4. Porque eu joguei o 3. O 3 que eu cheguei a zerar. O 4 eu acho que eu não zerei, não. Forza Horizon 3. Eu não joguei o 3, tá? Eu joguei o 4. O 4 eu terminei, assim, mas... Esse aqui eu não terminei, não, ó. Aqui tá com um disco bonito. Jogo legal, né? Jogos bons pra você ter em mídia física. Porque os Forza Horizons, eles costumam ser delistados online, tá? Então, vale a pena, Forza, também. Vale a pena você pegar as mídias físicas, tá bom? Forza Motorsport 5. Está, ó. Bem bacana também. Esse Forza eu não joguei. Eu joguei o último, né? Esse eu não joguei. Eu joguei muito pouco Forza. Pra ser sincero com vocês. Só que o último, né? Nossa, o mais recente. Ele tem um monte de problema de desempenho. Um monte... Nossa! O último é muito ruim. Agora, o Gran Turismo... Tá bem bom. O último Gran Turismo. Vamos lá. Esse aqui... Nossa, eu não paguei isso, eu acho. Eu acho que não. Por antes eu tinha algum desconto. GoldenEye Reloaded 007. Aparentemente é o 007 Remake. Não joguei. Até porque, né? Óbvio, acabei de adquirir esse jogo. Eu acho que é o tipo um remake, né? Aparentemente, sim. É o que parece ser. Mas aqui está, ó. GoldenEye Reloaded 007. É bom? Diga aí nos comentários. Eu não ouvi falar uma coisa muito boa disso aqui não, cara. As poucas vezes que eu ouvi falar. Enquanto que eu nem manjo muito disso aqui. Gran Turismo 5 Prologue. Olha só. Mas também o Prologue é mais difícil de achar. Por incrível que pareça. Pelo menos em loja física eu não vejo muito. Aqui. Bonito também. Outro jogo que eu não tinha. Jogos esses são assim. Cara, eu acho que no Brasil vocês tropeçam nesses jogos. Eu acho que o vendedor dá de graça. Assim, ó. Ó, você comprou 10 jogos? Leva um a mais. Aí ele dá pra você que são jogos do Assassin's Creed, cara. Tem dois jogos aqui. Mostrar aqui pra vocês, ó. O Brotherhood e o Revelations. Aqui está, ó. Brotherhood eu zerei. Era o Brotherhood que eu zerei? Não lembro, hein? Não lembro mesmo. Eu sei que eu zerei quatro jogos do Assassin's Creed. Os quatro primeiros. Eu zerei os quatro primeiros do Assassin's Creed. Foram os que eu zerei. Mas acho que esse aqui, acho que não era um dos quatro primeiros, não. Olha só. Aqui está. Também. Assassin's Creed, assim, eu joguei esses quatro primeiros e depois ficou muito mais do mesmo. E aí eu não aguentei mais, cara. Aí eu falei, não. Já deu. Sabe? E até hoje saindo Assassin's Creed ainda, sabe? Aqui está o Revelations. Aí eu falei, não. Tá bom. Não aguento mais. Aí a história ficou enrolando. O que é isso? Não. Um jogo selado, maluco. De Play 3. Que eu paguei... Ó, esses aqui foram quatro dólares cada. Pronto, eu paguei menos ainda. Porque a mulher sempre abaixa as coisas. Eu sempre choro lá. Preço? Esse aqui eu paguei seis dólares. Um jogo selado. Eu paguei seis dólares de PlayStation 3. Eu comprei. Eu já tinha. Eu não tinha, acho. Não sei se eu comprei ali o que ele está selado. Ou se eu não tinha ele. Agora eu não vou lembrar. Porque, assim, eu já tenho tanto jogo. Cara, eu tenho mais de quatrocentos jogos de Play 3. Então, eu tenho que ver, né? Eu tenho, tipo, tudo catalogado. Então, tem muita coisa que eu preciso ver se eu já tenho ou não, tá? Lost Planet 3. Selado. Eu paguei, ó. Seis dólares nele. Fechadinho, ó. Seladinho aqui, ó. Lá na loja de penhoro também. Peguei lá. É um jogo barato, tá? Se não, não ia valer esse preço, obviamente. Lego do Jurassic World. Pra jogar com o meu filho. Eu gosto de jogar os jogos do Lego. Meu filho. Meu filho gosta. Óbvio, né? Toda criança gosta desses jogos do Lego, né? Meu filho gosta mesmo. É de Animal Crossing, maluco. E Mario. Nossa. Mario Animal Crossing. É o que ele gosta. Forza Horizon 2. Aqui está. Do Xbox 360. Jogo barato, tá? Eu não lembro quanto que eu paguei. Que não tem o preço. Esse aqui, acho que eu peguei na GameStop. Ah, tem aqui, ó. Dezoito. É, não é tão barato assim, não. Foi na loja de penhoro pelo preço. Então, por onde eu paguei menos. Deve ter pagado uns quinze. Deve ter dado aquela chorada básica. Esse aqui, não tem manual. Não lembro se vinha com manual ou não. Não lembro se vem com manual ou não esse jogo, tá? Tem alguns que não vêm. Perfect Dark com os Chubuk. Perfect Dark Zero. Somente no Xbox. Ultimamente, vocês estão vendo que eu estou comprando pouquíssima coisa de Xbox. Quando eu compro, é isso aqui, ó. É jogo exclusivo da Xbox. Eu não compro mais jogo multiplataforma de Xbox, tá? Que eles não valorizam nada. As versões de Play 3 valorizam. Eu prefiro comprar a versão do Play 3. Elas por elas. Mesmo jogo por mesmo jogo. Eu prefiro comprar a versão que mais valoriza. E aqui nos Estados Unidos, a que mais valoriza são as versões de Play 3. Tá? Então, eu só pego exclusivo na Xbox. Perfect Dark Zero. Bem bonito aqui, né? Tem esse estojo. Você abre aqui e tem... Deixa eu abrir aqui. A arte, bem bonita. Pô, bem bonita mesmo, hein? Tá show de bola. Vai sair um perfil Dark novo, né? Muito bacana. Vem dois discos aqui. Provavelmente vem algum... Ah, um disco bônus, ó. Ele vem com... Aqui o manual. Disco do jogo. E um disco bônus. Muito bacana essa versão. Essa aqui eu paguei 15 dólares. Provavelmente eu paguei um pouco menos. Porque também é adesivo da loja de penhor. Porque eu normalmente não pago o valor cheio lá, tá? Sonic Unleashed. Acho que era o único jogo de Play 3 do Sonic que eu não tinha. Então, eu comprei pra fechar todos os jogos do Sonic e do Play 3. Tem muita gente que fala bem desse jogo. Eu não joguei ele. O que eu zerei foi o Generations. O Generations eu zerei. Esse eu não zerei. Mas tem muitas pessoas que falam que esse é um jogo subestimado do Sonic. Tem muitas pessoas que falam que é um jogo excelente. Que muita gente mete o pau, assim... Sem ter jogado. Sem ter terminado. Muitas pessoas falam que é um jogo bem legal. Posso dar uma chance pra ele, né? Jogar com o meu filho. Meu filho gosta de Sonic. Eu zerei o Sonic Superstars com o meu filho. E zerei o Generations com o meu filho também. Então, meu filho curte o Sonic, assim. Eu acho que eu zerei algum clássico. Eu cheguei, acho que, na metade de algum clássico. Mas eu acho que eu não cheguei a terminar. Porque não deu tempo. Mas eu cheguei longe, assim, com o meu filho em algum jogo clássico também. Inicho D Extreme Stage. Esse aqui veio do Japão. Tive que pegar lá no Japão, né? Eu queria ter os jogos da franquia Inicho D. Que é um anime que eu gosto bastante, né? De corrida de carro. Racha, basicamente, né? Muito bom. Muito linda, né? A arte maravilhosa e tal. Só que o jogo não é tão bom. Ele não é tão bom, não. Ele é um arcade, né? Teve vários portes dos arcades dos jogos de Inicho D. Que faz bastante sucesso lá no Japão, né? Os arcades de Inicho D e tudo mais. O pessoal gosta bastante lá do Japão. Só que, assim, as versões mais antigas é que saiu no Play 2, PSP. Que era muito boa. Essa aqui, o pessoal critica bastante. Acho que foi... Meu, a versão 1.0 de quando mudou o port. Se eles mudaram, tipo, a plataforma lá que eles estavam fazendo a Engine. Enfim, né? E aí... É ruim. É ruim demais. Então, é bem zoadinho. Não é tão legal, não. Pra ser sincero. O carro, tipo, quase anda sozinho por você. É muito fácil fazer drift. Não é muito legal, não. Esse aqui, tá? O próximo jogo é Doom 7. Que aqui nos Estados Unidos... Eu só vi uma vez. Em... Nós já fiz. Uma vez na vida. Que foi essa vez aqui que eu murei. Eu nunca vi... Nunca vi... Jogo desse set aqui nos Estados Unidos fora essa vez, cara. Óbvio, online você vai encontrar. Mas loja física eu nunca vi. Já fui... Várias lojas de games. Eu não lembro de ter visto, não. Estou acessando com vocês. Que é, cara? Jogos da série Favoritos, mano. Pois é, saiu nos Estados Unidos aqui, ó. Saiu com ESRB e tudo, mas isso aqui saiu mais no México, né? Até porque Favoritos. O que é Favoritos, pro americano? A gente sabe o que que significa Favoritos, sabe? Então, provavelmente saiu mais no México. Até que é solo aí no PlayStation e tal, tipo... E tal, então... É um negócio mais voltado, né? Pra galera do México mesmo, né? Outros países da América Latina, talvez. Então tem essa versão aqui do Heavy Rain. Dos Favoritos. Eu paguei bem menos. Não paguei 11. Eu lembro que eu chorei. Eu lembro que eu chorei preço. Pra variar. Eu sempre choro o preço. Lá, né? E Saints Row. The Third. Paguei 8 dólares aqui, ó. Nesse aqui dos Favoritos. Americano, olha só. Maduro. Tá escrito Maduro. Não joguei nenhum desses dois jogos. Então não tenho muito o que falar. Um jogo aqui que eu tô querendo fechar o set, mas tá difícil porque tá muito caro. Eu encontrei na loja aqui da cidade, que é o Armored Core Verdict Day. Os jogos tudo da FromSoft já estão ficando caro. Principalmente o Armored Core. Vários colecionadores surgindo que quer fechar set de Armored Core. Então é isso. Infelizmente é isso, ó. Aqui está. Eu acho que esse jogo não tem manual. Acredito que não tem manual. Normalmente quando tem esses escritos aqui, é que não tem manual. Posso estar errado. Mas se eu comprei assim, eu acho que talvez não tenha manual mesmo, tá? Acredito eu. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma eu zerei. Na verdade, eu já falei várias vezes que eu não gosto de platinar porque eu tenho muito o jogo e eu não paro pra platinar porque eu quero ir seguindo, zerando os próximos jogos, né? Pra não perder tempo. Porque eu tenho jogo pra caramba. Dragon's Dogma foi o único jogo em Playstation, né? Eu platinei, velho. Então, o jogo que eu gostei bastante. Esse aqui eu platinei. Eu joguei o 2, eu zerei o final normal do 2. Eu não gostei. Eu tava jogando o final verdadeiro e parei de jogar. Porque ele é muito parecido com o primeiro jogo. Parece, sei lá, uma expansão. Se for pra jogar uma expansão, tipo, ainda mais depois de tanto tempo, assim, sabe? Não sei. Não me atraiu. Eles poderiam ter feito um jogo melhor, na minha opinião, tá? Eu não curti muito Dragon's Dogma 2, não. Vou ser sincero. Próximo jogo aqui é o Last Rebellion. Esse aqui é bem comum, né? Aparentemente é um jogo de RPG de ação, pelo que eu tô vendo aqui, né? Parece RPG de ação. Tá completo com o Monócio. Os jogos da NES, normalmente, pra achar depois de um tempo, é bem complicado. Principalmente no Brasil, né? Que o pessoal do Brasil não gosta muito de RPG. Um jogo que é um reprint. Ele tá selado aqui. Um dos jogos mais caros do PlayStation 3. Eles fizeram um reprint desse jogo. Que é o Painkiller Hell and Damnation. Esse jogo, sim, é caríssimo, né? Só que eles fizeram um reprint. Tá aqui, ó. THQ Nord. Quando tá assim é porque é o reprint. Acho que o normal, o logo é diferente, tá? Versão original. Esse aqui é um reprint do jogo. Um dos jogos mais caros do PlayStation 3. Em sua versão original. Não sei se só teve um reprint. E eu não sei quantas cópias saíram, tá? Tem uma empresa, uma loja. Que é a Video Game Plus. A Video Game Plus é uma loja canadense. Que ela costuma fazer reprints de jogos modernos, tá? Então costuma ser Switch, PlayStation 3. PlayStation 3 é mais raro. PlayStation 4. Eles fazem esses reprints aí. Desses jogos que costumam estar caros, né? E tal. O Painkiller Hell and Damnation é um desses jogos que eles fizeram. Eu não sei, normalmente, cara. Você tem que fazer um tanto bom de cópias pra fazer reprint, tá? Deve ser coisa de 3 mil pra mais. Eu não lembro o valor exato. Eu tinha visto isso alguma vez. Alguma empresa tinha falado. E tal. Você tem que fazer um tanto de cópias boas. Pra você fazer um reprint. Só que não é... Eles não precisam fazer um volume tão absurdo. Então... Não sei. Não sei se isso aqui vai ficar valorizado ou não, tá? Poucas pessoas também sabem de reprint e tudo mais. Então... Se você for numa loja física, por exemplo. Dificilmente você vai chegar lá no Logist. Vai chegar com um Painkiller Hell and Damnation. Eu acho que vai ser improvável, tá? E eu não tô falando pra você enganar o logista não, tá? Mas eu acho que vai ser improvável do cara saber que isso aqui é um reprint. Porque só o colecionador mais veterano tem esse tipo de informação, tá? Outro dos jogos mais caros também, né? Outro da mesma empresa. Jogos mais caros do PlayStation 3. Americano, tá? Essa versão americana. Tem a versão brasileira desse jogo que é muito barata. A versão americana que é a mais cara. É o Siberia Collection. Aqui nos Estados Unidos, a versão americana. Ok. Team. Tem que ter o ISRB. Não é a versão brasileira. É extremamente cara. Esse aqui também foi reprint. Tá aqui. Teed Kill Nordic. O... A print original não tem o logo assim, tá? Tô falando isso pra vocês saberem a diferença da print original. Dessa print aqui que saiu nova. Não sei quantas cópias saíram. Provavelmente não foram tantas também. Até do reprint do jogo, tá? E eu não sei se ele vai ficar tão valorizado quanto o print original ou não no futuro. Tá bom? Vamos para o próximo aqui que é o Fuse. Jogo da EA. Da Insomnic. Insomnic faz uns jogos bons, hein? Provavelmente é um jogo legal. Porém, não joguei, tá? Tá completo aqui com o manual também. Próximo jogo aqui é Spec Ops Operations, né? Deve ser The Line. Olha só. Ainda tem um brilhinho aqui, né? Premium Edition. Um brilhinho e tudo. Bonito até. Aparentemente um jogo de ação. Em terceira pessoa. Parece assim, né? Não joguei esse aqui também. Ó. Ele está completo com o manual. Muito jogo de tiro aqui, onde eu moro. É, aqui onde eu moro, eu já falei algumas vezes pra vocês, mas aqui é um lugar onde eu vou numa loja de caça e dá pra comprar uma .50. Porque aqui as leis, é tipo, pros Estados Unidos, aqui onde eu moro, as leis são brandas em relação à compra de armas. Cara, você pode comprar equipamento militar aqui e é doideira, tá ligado? Então, assim, cara, o pessoal adora jogo de arma. Arma, de tiro, de tudo qualquer coisa. Tipo, você vai em qualquer loja de penhoro, tá cheio de arma. WP, sniper, metralhadora. Nossa. Tudo qualquer coisa que você imaginar. Entendeu? Então, o pessoal aqui gosta muito de... Tipo, é um hobby. Você, no final de semana, dá tiro. Tipo, os caras vão lá nos lugares que dá pra atirar e fica metendo bala nas coisas. É tipo isso. É um negócio normal de fazer aqui. Então, é só jogo de tiro, cara, que você mais vê aqui. Finalmente, foi três. Tiro, 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 tudo de tiro. Esse aqui, cara, eu cheguei a jogar... Eu joguei um jogo dessa franquia que eu gostei muito no Play 4. Esse aqui é o Sniper Ghost Warrior. Eu gostei bastante de quando eu joguei no Play 4 esse jogo. Eu achei, tipo, ação e tal. Aí você pode snipar os caras. Muito legal. Pelo menos o que eu joguei lá no Play 4 eu achei bem divertido, assim, sabe? Não é o tipo de jogo que eu compro muito, assim. Sniper Ghost Warrior. E aqui temos o Sniper Elite. V2. Esse aqui parece ser uma época mais antiga, né? Deve ser Segunda Guerra? Acho que é isso aí. Aparentemente, sim. Então, aqui está, ó. Advanced Sniper Simulation. Vai contra Alemanha e Rússia. Muito bom. Interessante. Ele está com o manual também, completinho. Outro jogo, adivinha do quê? Tiro, tá? Medal of Honor Warfighter. Edição limitada também. Vem com essas DLCzinhas, essas coisinhas, né? Medal of Honor está meio largado o nome, né? Medal of Honor, assim. Aqui está, ó. Manualzinho. Não é nenhum manual, né? Não está escrito manual online. É tipo o manual, que não é o manual. Só falando que está online. Vai lá que você vai ver online. Outro jogo da franquia Sniper aqui, dessa vez, é Sniper 2 Ghost Warrior. Olha só. Esse aqui já é mais moderno, né? Estou numa situação mais moderna aqui, com os prédios explodindo. Lembra um acontecimento aí, meio complicado aí, nos Estados Unidos. Aqui está, ó. Manual. Sniping Book. Bacana esse manual. Bonitante. E um Saints Row The Third. Então, de ser um jogo mais inspirado em GTA, né? Tipo de coisa, mas... Jogo que eu também não joguei. Olha só. Está completinho também. Vocês verem que antigamente, ó, o selo da THQ era só THQ. Está vendo? Então, é um pouquinho diferente daqueles reprints lá que eu mostrei para vocês. Então, ó. Quando é THQ, na época mesmo, do Play 3, era um pouquinho diferente. Se você gosta de PlayStation 3, quer ver os jogos desconhecidos de PlayStation 3, cara, eu fiz um mega vídeo mostrando, acho que mais de 70 jogos desconhecidos bons de PlayStation 3, cara. Acho que é o vídeo mais completo do YouTube, cara. Dificilmente no YouTube você vai encontrar um vídeo tão completo quanto esse, com gameplay, falando dos jogos, falando um monte de coisa. Então, se você gosta de PlayStation 3, não perca tempo e vá assistir esse vídeo agora. Então, é isso. E até a próxima Quest. Tchau!